Nem as câmeras de segurança impediram o furto de uma motocicleta aqui na avenida Coronel José Teófilo Carneiro, no bairro São José, em Uberlândia. Era quarta-feira, 1h40 da tarde, um horário de bastante movimento, inclusive, aqui nesta avenida, que liga bairros importantes aqui da cidade, liga bairros também ao centro da cidade, e mesmo com a movimentação, 1h40 da tarde, este homem que vocês acompanham aí na imagem, chega como quem não quer nada, vindo se esgueirando pelo cantinho do muro para talvez tentar fugir das imagens das câmeras de segurança, mas não teve jeito, as câmeras flagraram, apesar de ser um pouco de longe, dá para ver que é um homem usando um boné vermelho, um uniforme de empresa, e também usava máscara, o que dificulta um pouco o reconhecimento. Mas ele veio até aqui, onde está a vítima, Isídio Azevedo, e pegou a moto deste trabalhador, ele que é o proprietário de uma empresa de retífica de cabeçote, aqui, bem em frente, onde a moto estava estacionada. Isídio, como foi que aconteceu este crime? Eu estava trabalhando ali dentro, e o meliante desceu lá da esquina com o capacete, e enquanto eu estava escondido ali, lavando peça ali por dentro da oficina, ele veio cá e, de alguma forma, destrancou a moto, saiu para estar aqui, virou lá para baixo e levou. Simples assim. As câmeras mostrou que, antes de ele vir cá por cima com o capacete e pegar a moto, ele ficou escondido no canto aqui, tentando esconder das câmeras, analisando a moto aqui por trás, um bom tempo, depois ele já surgiu pela rua de cima, com o capacete na mão, que foi na hora que ele veio, pegou a moto e levou. Ou seja, a intenção dele era de verdade o furto mesmo da motocicleta. Ele estudou antes de levar, bem estudado, inclusive, ele deve ter funcionado a moto longe daqui, porque a moto usa um escapamento um pouco barulhento, se ele funcionasse ela perto daqui, não dá a gente escutar. Você não tem costume de deixar a moto aqui, né? Não, não tem não. Foi porque você iria sair. Não tem não, inclusive, essa moto, eu ando muito pouco nela, né? Aí eu tirei ela justamente porque eu ando pouco para levar uma peça do meu carro para a oficina. Aí eu levei lá e em torno de 40 minutos depois eu ia ter que voltar. Para mim não guardar lá no fundo de casa, tem que abrir o portão, depois tirar e tudo, eu peguei e pus ela aqui. Foi o que o cara precisava. Foi só um tempinho mesmo. É, aí ele estudou ela aqui nesse tempo que ela ficou aqui, eu acho que ela deve ter ficado aqui uma hora mais ou menos, foi para ele estudar aqui, ver tudo direitinho e já vir buscar. Agora as imagens das câmeras de segurança mostram que esse homem estava com o uniforme de uma empresa de engenharia, era um uniforme limpo, uniforme novo, praticamente novo, né? Botina. Era um trabalhador, estava contrajado como trabalhador. Como se fosse um trabalhador sem levantar tanta suspeita assim, mas a atitude dele já demonstrava. Só que o Isidio estava trabalhando no momento, ele estava mais para o fundo da loja, lavando peças e não se atentou para olhar as imagens das câmeras de segurança. E esse homem não se preocupou, viu? Porque aqui tem bastante câmeras de segurança. Tem dentro da loja, tem do lado de cá, também tem na parte de cima, ali no sentido da mão da rua, mas mesmo assim, ele agiu em pleno mosto dia. Todas as câmeras flagraram a ação dele. É um homem com aparência jovem, estatura mediana, corpo morena. Magro. Magro também. E a sua moto? Fala para a gente o modelo e a placa da moto, para quem puder ver, né? Talvez vira essa moto por aí. Ela é uma Titan 150, né? É 2005, ESD completa. Ela tem um freio a disco grande na frente, usa um escapamento esportivo, as rodas são pretas. É uma moto bem cuidadinha. Hoje, qual seria o valor dessa moto? Calculo uns 7 mil reais, 6, não sei. É muito dinheiro para perder assim, né? Nossa, ainda mais na situação que o cara levou, o motor estava com 800 quilômetros de uso. Não venceu nem a primeira troca de óleo. Tinha recém feito o motor. Fica então esse apelo para que quem vira essa moto passando por aí, a gente vai repetir a placa da moto, é só fazer a denúncia pelo 190 ou pelo 181. É a HCD 7129. É uma Titan 150 2005, ESD.